O que fazer com documentos assinados digitalmente, vou tentar dar uma ideia de qual é o cenário atual e levantar alguns problemas relacionados com as limitações. Não irei responder propriamente a esta pergunta já, ela será respondida ao longo da apresentação. Temos aqui o cenário atual, há uma tendência para considerar a assinatura digital como uma emulação da assinatura convencional, isto de acordo com o decreto-lei do regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura eletrónica. Já lá vão uns anos, é normal que isso tenha acontecido, já lá vão uns anos, portanto o diploma data de 1999. A comunidade jurídica tem alguma dificuldade ou teve alguma dificuldade em aceitar esta questão da assinatura digital e portanto aquilo que faz normalmente, o que se faz é replicar no digital aquilo que é portanto assumido no convencional, ou seja, este artigo o que diz explicitamente é que a assinatura digital qualificada é equiparada à assinatura autógrafa manuscrita sob a forma escrita em suporte papel. Só que esta realidade realmente que é transposta assim, que é dita desta forma, não vai corresponder de maneira nenhuma à situação real porque o ambiente digital não tem nada a ver com o convencional. E aquilo que vai fazer toda a diferença é realmente a questão do sistema intermediário, porque a informação digital depende de um sistema intermediário para ser criada, processada, a seguida interpretada. A assinatura não é imediatamente perceptível, tornando-se um objeto dependente de outros objetos, guarda e software com os quais foi produzida. Ou seja, aquilo que acontece é que, enquanto que no convencional eu tenho realmente uma assinatura que é indissociável do suporte e do conteúdo, no digital ela não é perceptível e o documento é virtual, mas como já aqui foi dito, é uma representação binária para que realmente o computador consiga perceber e consiga transformar aquilo depois de uma forma significativa para os humanos. Portanto, há uma dependência grande do sistema intermediário, o que torna, de certa maneira, o documento mais frágil porque realmente não é autossuficiente como acontece no comum, no convencional. Portanto, esta questão faz toda a diferença. Pois, há a questão, que já foi também aqui muito levantada, do sistema intermediário estar sujeito à pressão do mercado tecnológico, muito evolutivo, com um horizonte da obsolescência tecnológica de sete anos. No caso da assinatura digital, nem sequer já podemos falar em sete anos, quanto muito falamos em cinco, mas ultimamente há assinaturas que só já valem três anos. É claro que, não sei se isso será atribuído a um problema tecnológico, porque as que valem três anos normalmente são aquelas assinaturas que têm a ver com cargos de autoridade e, portanto, os certificados são emitidos por três anos, tendo em atenção que a maior parte das comissões de serviço duram três anos. Portanto, possivelmente até nem será um problema tecnológico. Mas, de qualquer maneira, há uma parte significativa das assinaturas que só duram, por essa razão, três anos, o que ainda complica mais o problema. Portanto, a assinatura é efêmera, tornando-se rapidamente obsoleta, ou seja, desatualizada relativamente às novas tecnologias que vão sucedendo àquela em que a assinatura foi originalmente produzida. Com o passar do tempo, deixa de ser processável, tornando-se inacessível e, como tal, incapaz de ser lida e interpretada. O que fazer com este dilema insanável da obsolescência tecnológica? Se nada for feito para evitar a obsolescência, o documento torna-se inacessível e improcessável e, consequentemente, inútil. No entanto, se houver intervenção no documento, a assinatura deixa de certificar o documento intervencionado, o qual perde o seu valor probatório. O que aqui transparece, há aqui realmente um dilema, assim, se realmente tentarmos preservar o documento e levar a cabo algumas ações de preservação sobre o documento, o que vai acontecer é que ele vai ser alterado. Mas, por outro lado, se nada fizermos, ele altera-se por via da obsolescência, acaba também por ficar inacessível e ser improcessável. Portanto, este problema da assinatura vai sempre jogar com este dilema e a questão está longe de estar resolvida, ou de haver uma resposta que consiga resolver e dar, realmente, uma resposta cabal e efetiva a esta questão. Portanto, tem várias limitações. A assinatura joga com várias limitações. a constatação técnica de que a preservação no médio e longo prazo dos documentos, com a posição de assinatura digital de sujeitos a migrações periódicas, não garante a inaltrabilidade dos documentos. Portanto, sempre que realmente há uma migração ou há necessidade de exercer algum tipo, para efeitos de exercer alguma ação de tipo de preservação, a inaltrabilidade não é garantida, nem com a migração e, muito possivelmente, com outro tipo de estratégia. As migrações para outros formatos, por seu lado, alteram ainda o código binário do ficheiro da mensagem e os seus valores A, da versão codificada, e viabilizando o mecanismo de verificação da assinatura digital. Isto acontece, assim, eu assino um documento, portanto, ponho uma assinatura digital sobre um documento e o que vai acontecer é que, portanto, faço isso com a minha chave, com a chave privada. O que acontece é que, portanto, há a codificação, há uma versão codificada do documento que depois vai ser descodificada por uma chave pública. Essa chave pública é que vai realmente descodificar esses tais valores, essa versão codificada dos valores A, e vai dizer se realmente o titular, aquele que me enviou o documento, corresponde àquele titular que vem descrito, definido no certificado, que acompanha, no fundo, a própria assinatura. Portanto, se realmente há alterações da versão codificada, isto vai enviabilizar a verificação da assinatura pela chave pública, porque passa a haver uma alteração dos valores A. Uma outra limitação que existe é a decorrente das medidas legais no ordenamento jurídico, e se a comunidade jurídica não aceita por uma questão, até obviamente por questões de segurança de empresas, de cidadãos, questões de segurança dos interesses, portanto, não facilita. Também o ordenamento português não se tem preocupado muito com esta questão da preservação, porque isto também é uma questão relativamente recente, e portanto não há ainda reflexão, nem ao nível técnico, às vezes há ainda alguma insuficiência a nível técnico, portanto a nível jurídico a coisa ainda se acentua mais, e há uma certa desconfiança em aceitar esta questão. Tem havido realmente muita, não digo muita, mas pelo menos alguma legislação que tem sido transposta para o ordenamento jurídico interno de legislação comunitária, mas muito relacionada com a atividade da certificação, portanto, das empresas de certificação, o que é uma garantia de segurança, mas quer dizer, não é, não se debruçam muito, ou não têm avançado muito nestas questões técnicas, que só agora é que praticamente há muito pouco tempo é que começaram a ser realmente refletidas e estudadas, mesmo no seio da União Europeia. Portanto, uma outra limitação é que a assinatura foi pensada meramente para a autenticação imediata, mas não para o médio e longo prazo, ou seja, está pensada para as transações do comércio eletrónico, para aquilo que é mais imediato, portanto faço uma transação, utilizo a assinatura digital e realmente não levanta muitos problemas no imediato. Mas se realmente houver, se eu tiver um documento que tenha a ver com um conteúdo que se relacione com obrigações ou com direitos, aí o problema já é diferente, porque aí no médio e no longo prazo realmente já não vai garantir, quer dizer, serve para o imediato quando o documento é feito, mas é assim. Depois, no médio e longo prazo, o que é que vai acontecer? Caducam certificados, há necessidade de atualizar a situação e o problema aí coloca-se. Coloca-se porque vai haver alteração forçosamente, ou mesmo que haja alguma migração. Portanto, tudo isso é alterado e a questão vai-se colocar para este tipo de situações, de obrigações e de direitos, sobretudo. Portanto, a sugestência do documento original combina com a assinatura digital. Porque assim, a assinatura digital, no fundo, não é mais que uma camada de software que é agregada ao documento. E, portanto, é natural que está sujeita à autenticação, está sujeita à assinatura de Valtimeia. Portanto, o problema vai sempre repetir-se, vai sendo sempre replicado. A assinatura confere autenticação, mas não autenticidade nos termos do artigo 370 do Código Civil. Ou seja, este artigo do Código, portanto, revela mais uma vez a dificuldade em conseguir encarar o ambiente, que no fundo traz uma mudança, o ambiente digital, obriga a uma mudança de paradigma que não foi ainda assumida, minimamente pelo ordenamento jurídico e o Código Civil, pronto, tem a resposta disso. Isto tem a ver, realmente, que continua a considerar, portanto, o selo branco da autoridade que subscreveu, ou do signatário, portanto, mantém-se exatamente nos moldes do documento escrito e convencional. Relativamente à segunda questão, perdem a validade jurídica e probatória, efetivamente perdem, há três questões do problema. A assinatura eletrónica qualificada baseia a presunção da autenticidade na verificação da inalterabilidade do nível físico do documento, que já vimos que é alterável, portanto, não se consegue realmente manter inalterável. Há sempre uma alteração a nível físico dos dados que estão gravados. Para o documento ser mantido inteligível ao longo do tempo, necessita de ser alterado, migrado e emulado. E isso vai, portanto, levar à tal alteração do nível físico. Quando aplicados processos de preservação à assinatura eletrónica qualificada, deixa de validar o documento. Automaticamente, deixa de validar. Fica claro que a capacidade temporal da certificação da assinatura digital é curta, podendo inviabilizar o período de vida operacional durante o qual os efeitos probatórios têm de estar presentes e ativos de forma a calcular os interesses ou direitos instituídos pelo documento. Portanto, é a situação realmente que falámos há pouco. Para que não percam totalmente a validade jurídica e probatória, posso tentar avançar com algumas soluções. Não basta preservar o documento eletrónico e a assinatura digital aplicada. É necessário... O que é que será necessário? Será necessário preservar todos os documentos produzidos no processo de certificação. E o processo de certificação integra aqui vários documentos. Integra certificados, revogações, suspensões, mas também o software e o próprio hardware, que têm algumas componentes que podem criar problemas. Estes documentos são igualmente eletrónicos e devem ser assinados com assinatura eletrónica qualificada. Ou seja, todos os certificados de tudo aquilo que é refogado ou que é atualizado acaba por ter que ser autenticado com uma assinatura eletrónica qualificada. E, portanto, isto é uma réplica da situação n vezes sobre o mesmo documento. Mas, se calhar, portanto, preservar todos estes documentos do processo de certificação e, possivelmente, toda a meta-informação que está associada, se calhar passa por aí a própria solução. O que fazer, então, para não perder a validade jurídica e probatória? Equacionar soluções de preservação ao longo prazo da documentação digital sem prejuízo de seu valor probatório. É um pouco aquilo que dizíamos, portanto, de tentar preservar, arranjar soluções para o longo prazo, médio e longo prazo, sem prejuízo do valor probatório. É claro que não é fácil e há uma série de problemas que estão associados a isto. Como manter documentos assinados inalterados ao longo do tempo? Se calhar a solução passa por recorrer a este tipo de serviços de arquivo. Aqui eu tenho serviço, é serviços de arquivos confiáveis. Pode ser a solução mais viável. É assim, já agora vou falar um bocadinho disto porque estes serviços de arquivos, isto foi sugerido por um grupo de trabalho da Comissão Europeia e eles têm duas perspectivas. Uma delas não é praticamente, não está testada e não se sabe se é aplicada e ali também não parece ser muito realista, que é preservar a assinatura digital de uma forma autónoma. É assim, levantam-se várias sugestões que passa pela preservação da tecnologia, ou se não for a preservação da tecnologia, a emulação do software e do hardware que está subjacente, o que é, pronto, que está subjacente realmente à própria assinatura, ao tempo em que foi produzida. e não se vislumbra que qualquer uma destas soluções sejam possíveis. Eles chegam a avançar, mas nada testaram. Chegam a avançar até com a hipótese de ter formas de certificação do documento eletrónico para o curto, médio e longo prazo. Atendendo que, portanto, pode haver a necessidade de ter o documento para fases diferentes, fases temporais diferentes e o que propõem, portanto, é ir aplicando camadas sucessivas de software por via da aplicação de uma espécie de selos temporais, mas como nada testaram, chegam a avançar períodos médios de 100 anos e chegam a avançar também com um selo que daria, que daria, pronto, teoricamente, de uma forma quase infinita. Portanto, para aquele tipo de documentos de valor com um valor informativo mais significativo, portanto, de interesse histórico, vamos a reportar, por exemplo, tipo tratados, coisas desse tipo. Mas nada disso foi testado e realmente essa solução parece muito pouco realista. Pode ser que daqui a alguns tempos se consiga dar resposta. Mas, assim, manter realmente o equipamento é ter que assumir que se tem um museu, quase um museu tecnológico que não parece muito viável em termos de espaço. nem sei se depois, com o tempo, se realmente o equipamento continua a funcionar. Se for emulado, também levanta outros problemas, além de ser muito caro em termos de recursos técnicos e humanos, torna-se um bocadinho, se calhar, inviável também. De maneira que a solução, há uma outra solução que é uma versão mais simplificada, embora se calhar com outro tipo de problemas, mas que é mais viável, que é uma versão que passa por assumir... Eu vou falar depois mais à frente isto, acho melhor... Para já é assim, esta solução que aparece aqui, dos serviços de arquivo confiáveis, está um bocadinho dependente de algumas normas. Existem já especificações para a certificação, existe o TRAC e o DRAMBORA. Uma é para auditar e certificar repositórios confiáveis, é o TRAC. O outro tem uma abordagem mais estratégica, baseada no risco, mas é igualmente para auditar também, para auditar repositórios digitais. O que acontece é que foram feitas algumas... Penso que já estão concluídas as normas... Há uma transposição destas duas especificações para normas ISO. E, portanto, penso que estarão concluídas, só que, como estas coisas não são muito pacíficas nem muito rápidas, levam algum tempo a digerir, sobretudo em termos de comunidades jurídicas. De maneira natural que ainda não estejam a ser aplicadas. De qualquer maneira, além desta tentativa de atualizar estas especificações, passando-as para normas ISO, há também ainda as entidades certificadoras de repositórios. Há uma norma para tentar credenciar entidades certificadoras de repositórios. Porque não basta ter normas para certificar e auditar, tem que haver depois também entidades certificadoras que se responsabilizem pela certificação dos repositórios. E também há uma transposição até em vias de desenvolvimento de uma norma ISO para esse efeito. A solução proposta, portanto, implicaria pela possibilidade de certificar repositórios de acordo com normativos internacionais. Seria também a possibilidade de credenciar instituições certificadoras de acordo com normativos internacionais para adquirirem competências para reconhecimento de repositórios certificados. Passaria também pela aceitação de cópias certificadas com documentos com valor probatório idêntico a originais, desde que custodiados por um repositório certificado. É assim, o interesse seria, portanto, o repositório certificado passaria a custodiar e a emitir estas cópias sobre as quais depois seria aplicado também uma assinatura do repositório digital. Portanto, isso pressupõe que haja depois uma extração da assinatura, como veremos mais abaixo. Pronto, além disso, a regulamentação sobre a preservação digital a longo prazo para documentos assinados digitalmente, os serviços de arquivos confiáveis. Ou seja, estes serviços têm de ter uma regulamentação específica para o longo prazo. Como é que isto se processa? Processa-se de uma forma que, se calhar, também não é muito pacífica, mas que é lógica e realista, que é extrair a assinatura digital no momento da ingestão do documento no repositório certificado, desde que o documento original, contendo a assinatura digital, seja mantido, ainda que sem preservação associada. Este aspecto é importante, manter o original, mesmo sem o preservar, porque, assim, é uma garantia de que no futuro, e atendendo a que pode haver uma expectativa realmente de ser descoberta uma tecnologia que consiga realmente ler o documento original sem o alterar, portanto, há toda a vantagem e interesse em preservar o documento original e também por uma questão de segurança e de garantia. Portanto, seria extraída a assinatura, mas o original seria sempre mantido. O processo de extração, se teria que ficar documentado, portanto, o antes, o durante e o após, seja totalmente documentado através da criação de meta-informação emitida pelo repositório. E, por fim, o repositório aplicaria a sua assinatura digital sob o objeto ingerido. A solução só será possível se forem criados dispositivos legais gerais que levem a que a comunidade jurídica aceite isto, porque não se está a ver que seja muito fácil aceitar, porque, no fundo, o que é que é importante em termos de validação é a assinatura. Se realmente eu retiro a assinatura do documento, eu tenho que retirar o elemento fundamental de validação. E, portanto, isso coloca problemas em termos jurídicos. Portanto, não sei se será muito pacífico. E, por outro lado, ficar dependente de uma terceira parte de um repositório. Também não sei se haverá confiança e segurança. Portanto, este método teria que ser aceito. Para este método de preservação de objetos digitais autenticados teria que ser aceito. Terá que ter dispositivos legais gerais que definam e especificem muito bem exatamente o que é que... Portanto, e que deem as garantias. Não basta ter, tem que ter, depois, todas as garantias. E também a lei passar a incluir a debilidade do conceito de original em ambiente digital e consequente valorização das cópias certificadas pelos TAS. É assim, em ambiente digital, é quase impossível falar em originais. Não faz mesmo muito sentido. Estas cópias seriam conforme os originais e, portanto, sendo certificadas pelos TAS, seria a forma de tentar contornar o problema e de tornar isto possível, de ser, pelo menos, de uma forma mais realista. Depois, para responder a esta última questão, que é da assinatura digital, deixa de ter ao fim três anos. Aqui consideramos o tal prazo que o CENGER dá para as assinaturas de cargos da autoridade no Estado, que é o CENGER, a entidade certificadora das assinaturas de Estado. Convém ter presente a distinção entre a assinatura digital e o certificado digital. Estes dois objetos digitais têm vigências bastante diferenciadas. A assinatura tem um prazo de validade variável, de acordo com as especificações de cada entidade certificadora, que, em regra, anda à volta dos cinco anos. O certificado digital tem um prazo de validade determinado por lei. Tem este diploma, artigo 23 do decreto A25-2004, que regulamenta, que faz a regulamentação dos documentos eletrónicos e das assinaturas digitais. No entanto, podemos considerar que esta preservação deste certificado é complexa, porque, assim, são 20 anos. Se realmente tem uma validação de 13 ou uma atualização de revogações de 13 ou em 5 anos, quer dizer, só uma data de assinaturas, que são apostas sobre o mesmo documento. E, portanto, é assim, o documento é assinado, depois emite um novo certificado. Os certificados também são assinados. Tudo isto é autenticado com a assinatura digital. Isto replica de eterno a situação e é replicar o problema, conforme eu tenho dito já ali atrás, cada vez que há necessidade de emitir um novo certificado surge o problema. Mas a entidade certificadora, por lei, tem de assegurar o ciclo evidencial de todos os certificados emitidos por um prazo de 20 anos. Ou seja, toda a cadeia de certificação que comporta certificados de assinaturas digitais e certificados dos certificados. Portanto, é só uma data de coisas que são realmente agregadas. É assim, podemos considerar que 20 anos é um prazo de obsolescência tecnológica demasiado grande, atendendo a que a lógica do mercado não vai além dos sete. E, mesmo assim, na atualidade, é cada vez, vai reduzindo cada vez mais, porque, conforme dizia o nosso colega, os dispositivos, as tecnologias, estão sempre a evoluir e aparecem sempre coisas novas. E, portanto, o que é muito seguro e muito bom hoje, amanhã já não é. Portanto, um período de 20 anos é um prazo muito dilatado. Para resolver a questão da obsolescência tecnológica, da assinatura à lei, que é o que existe, é a única, dá lá, os únicos aspectos que são tidos em conta em termos de preservação, de uma forma não muito direta, mas é a forma que o decreto regulamentar estipula, é ter um serviço, portanto, as empresas de certificação terem um serviço de validação cronológica, comprovando que, com a máxima certeza, que a assinatura digital foi aplicada durante o período de vigência do respectivo certificado. Portanto, isto de acordo com o artigo 12 deste decreto lá. Só que isto traz outros problemas, porque, assim, o serviço de validação cronológica acaba por agregar um software, é mais uma camada de software que é agregado, acaba por ter que ser autenticado e ter também um certificado de validação da empresa, do agente, portanto, do agente de certificação. Portanto, vai acumulando mais certificados, mais camada de software, mais autenticações e, portanto, o problema da obsolescência vai sempre pôr-se. Há uma segunda, há uma segunda via que ainda é mais problemática, que é a reassinatura do documento, ou seja, uma nova assinatura que substitui a caducada. É óbvio que isto levanta alguns problemas e objeções em termos jurídicos na aceitação. Não é fácil que se considere, embora, portanto, está na lei, mas tem que haver alguma cautela. E também não é fácil, pode não ser fácil, porque o signatário, inclusive, pode recusar-se a assinar de novo, porque realmente pode não ter conveniência em assinar o documento de segunda vez. Portanto, por aí, também pode ter morrido no entretanto ou pode não ser localizado. Portanto, isto são aspectos que podem ocorrer. E, por outro lado, é assim, à distância de cinco anos, o documento, quer dizer, levantam-se aqui vários problemas. Onde é que vamos assinar? Será no documento inicial? Será no segundo documento? Há uma série de problemas que levantam. Normalmente, a reassinatura também pode ser remetida para uma terceira parte confiável, que faz a assinatura do documento. Mas é assim, em termos de tribunal, se uma das partes levantar a questão, há sempre hipótese de dizer que é assim, o documento não é válido, é assim, a assinatura por uma terceira parte, não me dá confiança, não é o mesmo signatário. Portanto, isto levanta aqui problemas jurídicos do arte da velha, que nem sou capaz de encarar aqui, mas que os juristas saberão, com certeza, levantar na altura. E, portanto, se alguma das partes suscitar o problema, e se houver interesse, isto é um brebicacho para se resolver. Portanto, estas soluções também não sei se serão as melhores. Pronto, acho que é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Eu só gostava de, relativamente à comunicação da IANA, clarificar uma questão que é a solução preconizada para o stripping, os repositórios confiados. Na realidade, a solução que se preconiza é dois repositórios diferentes. Um dedicado inteiramente à preservação da informação da cadeia de certificação, e outro dedicado à preservação do conteúdo. Portanto, o stripping da informação digital seria feito nesse repositório, cuja vocação será preservar apenas o conteúdo, desde que fosse feita uma ligação persistente e unívoca com o conjunto de informação certificado guardado pelo outro repositório, que certificaria aquele documento. Portanto, a solução passa por diferenciar a preservação do conteúdo e da cadeia de certificação. Tchau. 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 Tchau.